Doações, sacrifícios de fogo, austeridades, elas são completamente um desperdício se você não escuta Harikata. Porque em Kaliúga, o que quer que nós façamos, apenas obteremos um fruto se estivermos cantando os santos nomes. Até mesmo se você cantar o nome de Shirirama antes da sua morte, então todos os seus pecados são destruídos. Até mesmo as austeridades, se você ficar em pé, em pés, na ponteira de um pé só, com o braço levantado. Tem algumas pessoas que sobrevivem apenas de água, sem comer. Tem algumas pessoas que não comem nada, não consomem nada. Tem muitos tipos de pessoas que praticam a renúncia. Algumas pessoas sentam no meio de um círculo de fogo. Então, o que quer que façamos em Kaliúga, nós não obtemos nenhum fruto, sem o cantar dos santos nomes. Então, Deus não aceita essas coisas na Kaliúga. Mas, na Kaliúga, se alguém escuta Bhagavad Gita e cantam os santos nomes, o que é melhor do que isso? Essa é a maior coisa na Kaliúga, a coisa mais grandiosa. Mesmo se você não consegue fazer, apenas dê o nome dos seus filhos como o nome de Deus. Assim como o exemplo de Adyamil, que deu o nome do seu filho como Narayana. Ele era um grande pecador, mas ele deu o nome do seu filho de Narayana. E no momento de sua morte, ele cantou o nome, ele chamou o nome do seu filho. Adyamil, ele tinha outros filhos também. Quantos filhos ele tinha? Além de Narayana, ele tinha nove filhos. E os nove nomes dos seus nove filhos não eram nomes de Deus. Mas o último filho era baseado no nome de Deus. Seu nome era Narayana. O áudio está bom, pessoal? Comenta, por favor. Então, os pais, eles são mais apegados ao primeiro filho ou ao último filho. Os filhos do meio, os pais não são tão apegados. É verdade ou não? As mães, por favor, me contem. Então, Adyamil, o seu filho mais novo, que era o último filho deles, eles chamaram de Narayana. Os Yamadutas, eles vieram, então, três Yamadutas vieram no momento de sua morte. Está explicado no Bhagavatam. Então, os servidores do inferno, seus olhos eram como fogo. E o seu cabelo, seus cabelos, eram assim como onda de fogo. Balançando. E as suas mãos, eles tinham um bastão. E eles iam para Adyamil. E Adyamil ficou muito triste. Ele ficou com muito medo. Porque ele era muito apegado ao seu filho. E aí ele chamou o seu filho. Ele disse, Narayana, Narayana. No momento de sua morte, no momento da morte, o que nós pensamos? Nós pensamos naquilo que nós somos mais apegados. Então, algumas pessoas são apegadas a dinheiro e elas pensam no dinheiro. Outras pessoas são apegadas a dinheiro e elas pensam no dinheiro. Apegadas ao marido, pensam ao marido. E aí, quem é apegado aos seus filhos, pensam nos seus filhos. Adyamil. Então, lembrou do seu filho mais novo. Porque ele era apegado a ele. Mas ele pensou, quem pode me proteger desses yamadutas? Então, ele chamou o seu filho. Narayana, Narayana. Meu filho, Narayana, por favor, me proteja. Ele não está pensando que Deus irá me proteger. Ele está pensando, o meu filho, Narayana, irá me proteger. Então, de qualquer forma, se alguém cantar pelo menos uma vez os santos nomes de Deus, então, essa vibração desse som transcendental, ele chega no mundo transcendental. Então, Adyamil, ele chamou o seu filho. Qual é o nome que ele chamou? Narayana. E aí, no momento que ele chamou o seu filho, aí, a Vekuntha começou... Esse som entrou em Vekuntha. E aí, Vishnu sentiu e ele mandou os seus Vishnodutas até Adyamil. Todos eles estavam carregando a Sudarshan Chakra. Lótus em suas mãos. Os Vishnodutas, eles perguntaram, até os Yamadutas, eles perguntaram, onde vocês estão indo? E os Yamadutas falaram, nós estamos indo pegar um maior pecador. Adyamil. E nós vamos pegar a sua alma e levar até o inferno. Nós somos Yamadutas, esse é o nosso trabalho. É punir os pecadores. Os Yamadutas, eles estão aqui em todo local. E no momento da morte, eles... Ele tem o Chitra Gupta. Então, qualquer atividade... Chitra Gupta, ele anota tudo. É como uma câmera que captura tudo. O Chitra Gupta, ele captura tudo. Assim como uma biografia secreta. Não pense que ninguém está... Vendo o que você... No seu bolso. Porque ao mesmo tempo, Chitra Gupta, ele... Capturou a sua foto, a sua imagem, o vídeo inteiro. E ele capturou em qual bolso você colocou. E tudo. Então, tudo o que a gente faz nesse mundo material... Todo o karma, as nossas atividades... Chitra Gupta está capturando todas as suas ações. Se você for para esse local... Qual o lugar? Se você vai no banheiro, por exemplo... Não tem nenhuma câmera. Eles conseguem capturar tudo em todos os outros locais... Por câmera, mas não no banheiro. Por exemplo, no aeroporto, não tem uma câmera no banheiro. Então, as pessoas podem ir no banheiro trocar de roupa... E não serão reconhecidas. Mas... Nhamaloka, no inferno... Chitra Gupta, ele vai em qualquer banheiro. Mesmo se você... Fechar a porta... Se você se enrolar... Ele vai capturar tudo. Ele vai capturar seu vídeo. Ele vai capturar tudo. Suas ações... E vai documentar. Vai fazer... Banco de dados. Você pode dizer... Ah, eu não fiz isso. Ele vai te dar três tapas... E vai dizer... Eu anotei tudo isso. Eu vi tudo. Estou dizendo isso porque... Os Yamadutas, eles chegaram até... A Jami... E aí, a Jami ficou com medo e disse... Quem vai me proteger agora? E ele chamou seu... Filho mais novo. Narayana. E aí... Esse chamado chegou em Vaikuntha. E Vishnu mandou... Seus quatro servos... Vishnu dutas. E eles começaram a conversar com os Yamadutas. E eles perguntaram... Onde vocês estão indo? Aos Yamadutas. Vocês estão cegos? Os Yamadutas disseram. Nós estamos indo pegar e punir um pecador. E os Vishnu dutas falaram... Não, não procedam. Vocês não se movam. Ah, vocês são cegos? Você não está vendo esse sinal? A Sudashana Chakra... Ele é um sinal vermelho para vocês. Vocês não podem passar por aqui. Se tem uma luz vermelha... Se tem um sinal verde... Vocês podem passar. Mas aqui é o sinal vermelho. Então, se alguém canta os santos nomes uma vez... Você não vai até essa pessoa. Então, vá e converse... Com o rei do inferno... Yamaraj. Special person. Yamaraj. O que 12 Mahajans? Kyal. Yamaraj diz... Então, Yamaraj diz... Ele tem como 12 superpoderes. Yamaraj. Yamaraj. Ele é especial. Os Vishnu dutas disseram... Vá, vão... E perguntem ao rei do inferno, Yamaraj. Vocês são servos do rei do inferno... Então, vão perguntar ao seu proprietário... Ao seu amo. De qualquer forma, a pessoa que canta os santos nomes uma vez... Todos os seus pecados são destruídos. Os Yamadutas, então, disseram... Yamaraj é um grande pecador. Mas os Vishnu dutas disseram... Não, ele cantou Narayana. Aí eles disseram... Não, ele não chamou Deus. Ele chamou seu filho. A intenção dele não era de chamar Deus. Os Yamadutas, eles estavam questionando. E os Vishnu dutas disseram... Quem existiu primeiro? Narayana ou seu filho? Narayana é do tempo... Não tem tempo. Ele é temporal. Então, o filho dele nasceu sete anos atrás. Mas Narayana existiu desde o começo da origem do universo. Milhões de anos. Então, antes do filho de Adyamida existir. Então, de qualquer forma... Uma vez que ele cantou esse santo nome de Deus Narayana... De qualquer forma... Ele cantou esse santo nome de Deus... Apenas cantem os santos nomes uma vez. Você não quer porque você sente dor nas suas costas. As pessoas estão cantando Ram, Ram, Ram. Elas sentem um cheiro ruim. Elas começam a ficar desinspiradas desse jeito. E fecham o nariz. Mas isso se chama Namabasa. É quando você canta os santos nomes dessa forma. Então, os Yamadutas começaram a argumentar entre si. E aí eles retornaram ao inferno. E perguntaram para o seu rei. O rei do inferno. Então, uma coisa surpreendeu a gente hoje, Yamarad. Tinha um grande pecador. E aí ele chamou o seu filho Narayana. Aí vieram os Vishnu dutas. E eles impediram a gente de ir e nos puniram. Impediram a gente de pegar esse grande pecador. Em Yamarad, então, ele disse. Vocês são tão afortunados. Vocês tiveram darshan de servos de Shri Hari. Vocês tiveram darshan de eternos associados de Deus. Isso é tão raro. Então, quem são os amados de Deus? São os seus eternos associados. Eles são muito próximos e muito queridos de Vishnu. E aí, eles seguram em suas mãos concha, massa, lotus e a Sudarshan na chakra. E Yamarad disse. Escute. Meus servos. Yamadutos. Escutem. Eu vou dizer a vocês. Aonde vocês podem ir e aonde vocês não podem ir. Não vão a nenhum lugar sem saber onde. Do contrário. Se vocês trouxerem as pessoas erradas aqui, eu vou punir vocês. Então, tenham muito cuidado com isso. E os Yamadutos disseram. Então, nos diga as suas instruções. E o Yamarad então disse. Aqueles que não cantam os santos nomes. Nós devemos acordar cedo de manhã e cantar os santos nomes. Quando a gente acorda na cama. E antes de colocar nossos pés no chão, cantem os santos nomes. Se você não se lembra de nenhum mantra, então cante Hare Krishna. De manhã cedo, cante os santos nomes. Aqueles que não se lembram de Deus. Aqueles que não cantam os santos nomes de Deus. Aqueles que não seguem a Ekadasi. Muitas pessoas não seguem a Ekadasi. Muitas pessoas começaram a encontrar a Ekadasi. Mas as escrituras estão dizendo. Todas as pessoas de todas as sampradais. Elas fazem a Ekadasi. Então, eles seguem a Ekadasi. Tem outras pessoas de outras sampradais que também não seguem a Ekadasi. Mas até os impersonalistas. Karmigani, Yogis. Eles também todos seguem a Ekadasi. Porque as glórias do Ekadasi são tantas. Então, nós devemos... ... 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 Então, se você cantar, se você falar para alguém, cante os santos nomes durante meia hora, essa pessoa vai fazer? Não, porque é muito difícil cantar os santos nomes. Na Kali Yuga, de qualquer forma, cante os santos nomes. Cante em silêncio. Por exemplo, uma pessoa que dorme em qualquer lugar, a pessoa que não tem casa, ela não tem casa. A pessoa que não tem casa, não tem nada, ela pode dormir em qualquer lugar, em qualquer lugar que ela queira. Mas, de qualquer forma, onde quer que você livre, em qualquer lugar que você viva, desculpe, você deve cantar os santos nomes, não importa a condição em que você esteja. Depois que você morrer, você sabe para onde vai essa alma? Ninguém sabe. Então, o que você deve fazer? Você deve fazer Bajana Sadhana. Estou convidando todos a cantar os santos nomes nas ruas. Estou jogando as joias nos nomes de Shriram. Todos cantem os nomes de Shriram. Estou convidando todos a cantar os santos nomes. Então, as pessoas que são alcoólatras, bebem álcool, onde elas vão? Elas vão ao mercado comprar bebidas. E aí, o vendedor, ele fica na loja. E aí, tem guardas fazendo a segurança. E os portões para proteger a loja. Então, eu vejo, por exemplo, na rua, nos caminhos, tem lojas que vendem álcool. Então, eu vejo. E aí, eles apenas dão dinheiro através de um buraco na parede. E aí, a pessoa pega a bebida. Então, se você bebe álcool, o que acontece? Tudo é destruído. Tudo se destrói ou não? A sua vida vai se desperdiçar. A primeira coisa que você desperdiça é o dinheiro, né? Que você usou. Porque você vai sofrer nesse mundo também, e depois da sua morte, você vai sofrer no inferno. Se você toma leite, o seu corpo tem nutrientes. E as pessoas que vendem leite, elas batem de casa em casa para vender o leite. Mas as pessoas não gostam de tomar leite, gostam de tomar álcool. E aí, tem muitas filas na frente das lojas de álcool, né? Essas coisas de maia. Então, as pessoas correm atrás de maia. Então, quem está correndo atrás de nós? A nossa sombra. Você corre atrás. Você corre. Onde quer que você vá, a sua sombra vai atrás. Mas você está correndo atrás de maia. Maia Chaya. Chaya significa sombra. Onde quer que você vá, atrás de você tem a sua sombra. Então, a nossa sombra sempre nos segue. E aí, a sombra corre atrás de nós e nós corremos atrás de maia. Então, desde tempos imemoriales, nós estamos sofrendo nesse mundo material. Então, desista. Abandone a sua sombra. Abandone maia. Então, vá. Corra atrás de Deus. Vá atrás de Deus. E cante os santos nomes ao menos uma vez. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna. Hare Hare. Hare Hare. Hare Hare. Hare Hare. Então, nós nos reunimos aqui hoje. Qualquer razão. Pelo menos, a gente veio aqui e está escutando Hare Krishna. Então, isso é bom. Apenas cante os santos nomes para uma vez. Chitra Gupta, ele está documentando ou não? Ele está escrevendo. Ele está vendo. Ah, chama Priya. Nome da devota. Que o Uri Deva perguntou. Ele foi até a casa de chama Priya, Shivali, que canta os santos nomes. Então, quem abriu a boca ou não? Então, tudo está sendo documentado pelo Chitra Gupta no CCTV, na câmera. Então, abra a sua boca e cante os santos nomes. Hare Hare. Hare Hare. Então, quem não abriu a boca? Todo mundo falou ou não? Não liga. Então, eles estão transmitindo na live também. Abra a sua boca. Abra a sua boca e cante. Então, pessoas da live também cantem. O Guru Deva está dizendo. Então, você abriu a sua boca ou não? Você está dizendo Hare Hare ou Hare Hare. Abra a sua boca. Isso significa Kirtan. Quando você mexe a boca, apenas mover um pouco os seus lábios é Kirtan. As pessoas falam, ah, eu não posso fazer um Kirtan legal, um Kirtan bom. Não precisa fazer nada. É só mover os seus lábios. Porque isso satisfaz a Deus. Deixa Deus feliz. É por isso. Que é muito bom que a gente tenha se reunido hoje. Batam palmas e cantem os santos nomes e a gente vai fazer Arati. 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 Obrigado.